Fala pessoal, quaresma aqui do CrossFit Vou trazer mais dois produtos para experimentar com vocês O Nuts Bites da Flormel, que é zero açúcar E aí aqui ó, vamos experimentar já rapidinho Muito gostoso, vou deixar para a Rutinha experimentar que é sem açúcar A Growth fez um biscoitinho desse de wafer Mas eu não achei, estou ainda comendo Bites, né Rutinha? Achei esse aqui da Best Whey É lac-free, ou seja, não tem lactose Sem adição de açúcar e é de proteína, tem 5 gramas de proteína E ele é revestido com chocolate branco, vamos ver se é verdade Imagina que tem uns aqui Ó aqui ó Olha só, parece uma barra de chocolate De morango Eu confesso que as coisas da Best Whey geralmente não são as melhores Ignorem meu fundo, ignorem Que a gente está mantendo o canal vivo Gente, é gostoso Deixa eu dar mais uma mordida Muito bom Claro Muito bom Pessoal Sensacional Um vídeo de react Diferentão Fundo aqui Aleatório Pretendo trazer mais vídeos que nem o de compras que tem aqui no canal E trazer mais coisas da minha vida No momento aqui estamos até fazendo uns churras Aqui em casa A carne está bem congelada, inclusive Mas fica até o fim Eu vou postar Essa semana eu consegui fazer um handstand walk Foi incrível Vocês já sabem Todo fim de vídeo de react Tem algum movimento meu Negócio doido Tchau, tchau Beijo Não esquece de se inscrever no canal Tchau